Olá! Vamos iniciar mais uma videoaula. Deste vídeo, teremos uma introdução aos carboidratos. Você já deve estar familiarizado com a noção de carboidratos. Se olharmos para algum alimento embalado, em algum lugar da embalagem haverá um rótulo nutricional, e veremos lá carboidratos. Haverá um certo número de gramas por porção indicado. Nem todos os carboidratos são comestíveis, mas muitas das coisas que comemos, ou muitos carboidratos, são comestíveis, e muitos dos alimentos que comemos têm algum componente de carboidratos. Mas o que é realmente o carboidrato? Bem, vamos olhar para a palavra. Vemos aqui carboidratos. Então, carbo, talvez você dissesse que tenha algo a ver com carbonos. e hidratos talvez dissesse que tenha algo a ver com água. Se você dissesse isso, estaria bem perto do que realmente é, porque carboidratos envolvem carbonos. Estamos vendo aqui um carboidrato muito típico, muito simples. Esta é uma molécula de glicose e, em cinza escuro, você vê que ela tem seis carbonos. A parte do hidrato se refere ao fato que os carboidratos normalmente têm oxigênio ligados a eles na mesma proporção que você encontra na molécula de água. Ou seja, para cada oxigênio na molécula, há dois hidrogênios. E você vê bem aqui na glicose. Você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis oxigênios e doze hidrogênios. E é daí que vem a palavra carboidrato. Outra palavra que é frequentemente usada como carboidrato é o termo sacarídeo. Sacarídeo vem do grego e se refere a doce. E isso faz sentido porque, se você provasse a glicose, veria que ela tem um sabor doce. O que é interessante em algo como a glicose é que ela pode ser uma molécula independente. Ou seja, um açúcar muito simples, como neste caso, ou ela pode formar moléculas maiores funcionando como um bloco de construção, por exemplo. Aqui temos uma parte de uma molécula de glicogênio. E, como você pode ver, ela é apenas uma sequência repetitiva de moléculas de glicose. Um açúcar bem simples, como a glicose, nós chamaríamos de monossacarídeo. E chamaríamos esse glicogênio de polissacarídeo. A glicose, como o bloco de construção para o glicogênio, é uma forma bem simples de entender isso. Outro termo que você pode encontrar é monômero e polímero. Esses são os termos gerais para uma grande molécula formada a partir de uma cadeia de outras menores. As moléculas simples consideraríamos como sendo os monômeros. E, então, o que construímos com esses monômeros poderia ser nosso polímero. E veremos, posteriormente, que os polímeros monoméricos não se limitam a carboidratos ou sacarídeos. Veremos essa mesma relação, por exemplo, entre aminoácidos e proteínas. E qual seria o papel que os carboidratos desempenham em nossos sistemas biológicos? Bem, sacarídeos ou carboidratos são frequentemente associados a uma fonte de energia. A glicose pode ser convertida muito rapidamente em energia para as células. O glicogênio é uma reserva de energia que fica armazenada no fígado e nos músculos. Essa molécula pode ser quebrada em moléculas de glicose que rapidamente se tornarão fontes de energia acessíveis. Especialmente em plantas, alguns desses polissacarídeos também podem desempenhar um papel estrutural. Um exemplo seria a celulose, que é outro polissacarídeo e que tem papel estrutural. Aqui vamos nos concentrar apenas em um tipo de monossacarídeo, a glicose, e em apenas um tipo de polissacarídeo, o glicogênio. A glicose aparece bastante, mas existem muitos outros tipos de monossacarídeos e muitos outros tipos de polissacarídeos. E os polissacarídeos, em particular, fazem parte de um grupo mais amplo de moléculas, conhecidas como macromoléculas. Como você pode imaginar, pelo prefixo macro, ele se refere a grandes moléculas, que geralmente possuem milhares de átomos. Mas não fique com a ideia errada. As macromoléculas são muito grandes em um nível atômico. Cada um desses círculos ainda são átomos e você ainda precisaria de um microscópio muito, muito poderoso para dar uma olhada até mesmo em algumas das maiores macromoléculas, incluindo os polissacarídeos. Isso é muito legal, não é? Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.